Música Estamos aqui, Parque Ibirapuera, ao fundo, o Monumento às Bandeiras, que hoje, hoje é dia de agradar gregos, então isso aqui é o Monumento à Folia. O pessoal se veste, não vimos muitos gregos aqui não, mas a questão é, a alegria tá grande, tá chegando muito mais gente, o bloco começou às 13 horas, agora são cerca de 15 horas e chegando muita gente. Clima super bacana, pessoal LGBT sabendo fazer folia e vai ter muito mais, acompanha tudo aqui no Guia Gay Folia. Vamos combinar, alegria e prevenção. Não problema não! Vamos combinar, alegria e prevenção. 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 Qual a origem do nome agrada gregos? O nome surgiu porque a gente queria, meus sócios, a Natália e o Gabriel, queriam que as pessoas fantasiassem, fosse todo mundo fantasiado, a gente pensou que fantasia é prática pra todo mundo ir fazer em casa e a gente pensou que era uma fantasia de descobrir de fantasma, só furar o olho. Aí não, né, carnaval, ainda mais LGBT, a galera que é pelada. Aí a gente falou, vamos encurtar isso, vamos fazer uma toga. Aí veio a piada, vamos agradar gregos, troianos, a gente não, todo mundo não, vamos agradar só gregos. E aí surgiu o nome agradar gregos. E como é que você avalia terceiro ano, tem que mudar de local devido à atenção das pessoas? Como é que você vai ver esse boom que o bloco teve? Eu acho que a gente veio numa onda, a gente surgiu em 2016, foi a onda do carnaval de São Paulo começou a crescer e a gente, na verdade, sempre apostou no carnaval exatamente no meio do carnaval. A gente sempre faz nos sábados de carnaval, não é nem pré nem pós, a gente quer que as pessoas cada vez mais fiquem em São Paulo. Então, como eu avalio, é que eu acho que isso está acontecendo. As pessoas estão ficando mais em São Paulo e estão aproveitando mais os blocos da nossa cidade. Esse ano a gente já vai sair, já vai para outras cidades. Então, quer dizer, São Paulo está exportando blocos de carnaval. Eu acho que isso é maravilhoso. E como que você avalia a relação do carnaval LGBT, que é São Paulo, Belo Horizonte, Rio, Salvador, a relação entre LGBTs e a folia? Cara, eu acho que o povo que é LGBT é o que mais respeita, é o que faz as melhores festas, as festas que tem menos confusão, as festas que tem menos briga. Eu, como dono de bloco, fui em vários blocos esse ano. Eu posso dizer, assim, que os blocos LGBTs são os mais organizados, que a galera tem o clima mais animado, que a galera se respeita. Todo mundo se trata com carinho, que as mulheres são menos assediadas. Então, eu acho que a relação do carnaval com o LGBT tem tudo a ver. O carnaval é a época do ano que você permite ser você mesmo, ser quem você quiser, sem medo de ser julgado. Os caras saem de saia, os héteros saem de fadinha. Ninguém é julgado, eu acho que isso é maravilhoso. Então, LGBT e carnaval tem tudo a ver. Legal. E vive essa liberdade de sermos que a gente somos. Obrigadão. Exatamente, por favor, vamos sair na rua do jeito que a gente quiser. Quer sair só de suco, quer sair pelado, quer sair só de glitter, seja quem você quiser, no carnaval e fora dele. Alegria sempre. Oi! 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 Gretchen, tudo bem? O Agrada Gregos é um bloco que o pessoal gay adora bastante. E carnaval essa alegria. Qual que você acha a principal mensagem que o carnaval passa para a gente viver o resto do ano? Para que a gente em primeiro lugar tenha respeito. Depois que você seja sempre alegre. E que faça da sua vida uma festa. E o preconceito combina de forma alguma com isso? Nunca. Preconceito zero, sempre. Brigadíssimo. Obrigada. Gretchen está lá no fundo, vocês vão ver daqui a pouquinho, o pessoal está animado ali, mas vocês estão chegando agora. Por que vocês escolheram o Agrada Gregos? O melhor bloco de São Paulo, gente. Sério, eu sou de Minas, mas olha, eu venho sempre e esse aqui é o melhor. Não tem, não tem, não tem nada melhor que São Paulo, gente. Vamos ver em São Paulo. E esse glitter, quantas semanas vai demorar para sair? Não sei, acho que é de um banho. Vamos ver se um banho saia. É impossível, é impossível. Muita esperança do Agrada Gregos. Muita esperança.